Nada é feito sem que você escute alguma coisa, uma orientação, uma diretriz. Grande parte das pessoas estão em busca de um conselho, uma voz de sabedoria que dê para ela o norte. Muitas pessoas esperam ouvir Deus falar. Nós estamos em busca de vozes, eu não sei, eu gosto muito de programas criminais, investigação, discovery, por exemplo. Às vezes você vai ver um maníaco, às vezes você vai ver um criminoso, um assassino em série, e ele diz que escutava vozes, que mandava ele fazer aquilo. Talvez você já esteve por perto de alguém que dizia num ambiente de aparente insanidade, que estava ouvindo vozes, alguém dizer alguma coisa. Muitas vezes nós não identificamos isso, porque grande parte dessas vozes não são audíveis aos nossos ouvidos, mas são elas que dizem que roupa você vai vestir, o que você vai usar, onde você vai. Que voz é essa? Essa é a voz do livre-arbítrio. Obrigada.